Música 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 Só é isso meu carinho Música 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 Último para o céu Mas só enche o meu carinho 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 O vírus já derrubava, as vagas não serão Quem tem a ser chamada, a folha morada O vírus já derrubava, as vagas não serão Quem tem a ser chamada, a folha morada A folha morada, a folha morada Chega da menina, a folha morada O vírus já derrubava, as vagas não serão Quem tem a ser chamada, a folha morada A folha morada, 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 a folha morada Na escola, na casa, o bote é do palante amor Na escola, na casa, o bote é do palante amor E com vocês? Na igreja, na terra, o bote é do palante amor Só eu e você, eu queria bailar Dançando e dançando na inseguridade Na escola, na escola, o bote é do palante amor E brincar no chão de amor Poderia, porque não pode gostar Na escola, na casa, o bote é do palante amor E com vocês? A escola, na casa, o bote é do palante amor Para, para, para! Ally, deixe de router too in pesca Sakee da cumulaino É, 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 é E quando eu te abro o meu rosto, Vai dar o seu amor, E vejo que vem, vejo que vai pra te deixar mais doce. E vejo que vem, vejo que vai pra te deixar mais doce. E vejo que vem no céu, E vejo que não fosse que eu te lé, E quando eu te abro o meu rosto, 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 Que sim à te beijar Eu nem vou te amar Vem de mim nossa Eu não vou ser demais Eu já deixo do mundo pra te beijar Eu já deixo do mundo pra te beijar Eu não te amo fazer o momento Eu não me aguente Eu não me aguente Se euодарho Se euодарho Não deixa me dar, não deixa eu te dar Deixa eu amar o meu desejo Deixa, deixa, deixa o tempo passar Deixa, deixa, deixa o tempo passar Mais uma vez! Mais uma vez! Sabe você? Viva! 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 Acesse o nosso tempo em breve Que os meus pensamentos estão juntos Eu quero ouvir Marei com você dançar Marei com você dançar Marei com você dançar E se desculpar Marei com você dançar Marei com você dançar Marei com você dançar Marei com você dançar Fala-me daí, deixa raiar Desnamente o céu Quem dá doido? A gente só mandou Quem dá doido? A gente eu deixaária É a minha casa É a minha casa É a minha casa Onde vivo você, onde anda começou que live-la? Onde vivo você, onde świat está? Onde vivo você, seu howi? Onde vivo você, registro de vê as rupturas. Onde estão seus filhos? No povo você, onde anda você DNA? Any meny meny Tir»na cuid..? 耳94~~~ Maregá de você dançar Que está mais rara Maregá de você dançar Maregá de você dançar Maregá de você dançar Que está mais rara Sua correnta Maregá de você dançar 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 E as minhas comprensas Meu amor vai mudar Meio a minha vida, paixão Me deixe tomar Meio a sua bolida, amor Mas meu amor vai mudar Meio a minha vida, paixão Me deixe tomar Meio a sua bolida, amor Meio a sua bolida, amor E meio a sua bolida Meu dentro Meu dentro Ai muita gente Até o lugar Eu sou E as minhas comprensas Meu dentro joka Meu dentro Meu com property Acho Lav können Você me deixa amar Eu sei que faz Eu me deixa Você me deixa amar E todo mundo é pra isso a merda Vem me fazer Eu sou o meu cão 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 Não se grão, não se grão, não se grão Ele vai ter de mim, se é tudo o que eu sou Eu sou o povo, não me deixei de ser Eu não vou se grão, não me roubo, mas morrer Não há de até, em, 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 em Em, 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 em Em, 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 em Música Eu sou, eu quero dar o sol de amor Vem me ver, me dá a paixão Vem me ver, me dá a emoção Vem me ver, me dá a seleção Tá muito ruim, eu vi a minha que vai te amar Eu vi a minha que vai te ver Eu sei que tem você não tem viver Eu vou amar e me trajo Vem me ver, me day uma que vai te amar Vem me ver, me dá a seleção Vem me ver, me dá a seleção Eu vou amar e me trajo Eu vou amar e me trajo Eu vou amar e me trajo A CIDADE NO BRASIL 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 Porque é notícia do amor, é notícia do amor Essa vida lenta mostra a minha tradição Porque é notícia do amor, é notícia do amor Essa vida lenta mostra a minha tradição Eu me mandei no alto, eu me lembro da batata E a igreja é fechador do rádio Eu me mandei no alto, eu me mandei no alto, eu me lembro da batata E a igreja é fechador do rádio É notícia do amor, é notícia do amor É notícia do amor, é notícia do amor Essa vida lenta mostra a minha tradição Porque é notícia do amor Essa vida lenta mostra a minha tradição Essa vida lenta mostra a minha tradição Essa vida lenta mostra a minha tradição Eu me mandei no alto, eu me lembro da batata Eu me mandei no alto, eu me lembro da batata Eu peguei no alto, eu me lembro da batata Eu me mandei no alto, eu me lembro da batata Eu me lembro da batata, eu me lembro da batata Lentava e aquilo brava Eu me fez com sinceridade, eu nunca tinha certeza Deixar, então, eu venho de você Deixar, então, eu venho de você Vamos tentar a gente, a gente da gente A gente não pede, a gente não pede E a gente não pede, a gente não pede Deixar, então, eu venho de você Deixar, então, eu venho de você Vamos tentar o seu coração Tá, só, eu venho de você Deixar, então, eu venho de você A gente não pede, a gente não pede A gente não pede, a gente não pede Deixar, então, eu venho de você Vamos lá agora, vamos entrar no festival Vamos entrar nocast zero Que a-te não-es, não rapaz, lembra do céu Me bate, faça-te, deixa me casar Para a-te não-es, não rapaz, lembra do céu Mão-es, não rapaz, lembra do céu Pois tá eu, außer eu,boy, do céu Que a-te não-es, não rapaz, lembra do céu Me bate, faça-te, deixe-me casar Você quer dizer Puxar envolvendo você Puxar envolvendo você Puxar envolvendo você Você quer falar do outro Sabe o que eu sou bem Se tem que ir na rua Pra não me só se esquecer Se um amor assim Não traz mais tempo Em relação Em relação Puxar envolvendo você Agora O que eu posso fazer Em seu amor Agora O que eu posso fazer Sem queira Você é o time, eu venci o rito do campeonato Ação vazio, eu te desci de uma louca paixão Vem de uma rua, vem de um prazer Mas quer que seja que este dia, a grava chega Agora, o que vou fazer é que se amarrou Agora, o que vou fazer é que se amarrou Vem de uma rua, vem de uma rua E você me inventou, oh, 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 essa droga Que você não se envolveu, não tem medo Vem de uma rua, vem de uma rua, vem de um prazer Vem de uma rua, vem de uma rua, vem de uma rua Mas quer que seja que este dia, a grava chega Mas quer que seja que este dia, a grava chega Quero te encontrar e me desculpa, vem de uma rua E me levanta, vem de uma rua, vem de uma rua E me levanta, vem de uma rua, vem de uma rua Quero te encontrar e me desculpa, vem de uma rua Obrigado a todos, a gente Essa é a terra da vida, a gente está na rua Então, seu favor, eu não sei o favor E aí Que isso não se envolveu